Fala pessoal, vou deixar aí o áudio de um solo que eu gostei bastante de ter criado, que entrou num EP da banda que eu trabalho, é Dama de Pausa, na banda do Paraná. É um solo da música Impressões, é uma releitura de uma música antiga da banda. Foi terminado de gravar e lançado em 2016, tá? Vou deixar aí no canal, aí de repente essa semana eu faço um vídeo mostrando como é que eu adiantei, umas técnicas, tudo isso aí, achei que o resultado ficou bem legal. Falou, abraço. Talvez um dia a gente vá se cruzar O clima desse amor eu não entendi Talvez um dia a gente vá se cruzar O clima desse amor eu não entendi Talvez um dia a gente vá se cruzar O clima desse amor eu não entendi Talvez um dia a gente vá se cruzar Talvez um dia a gente vá se cruzar O clima desse amor eu não entendi Não pense que foi fácil te ver assim